Não, agora tem um que eu preciso te perguntar. O que? Aquele dia consagrado de GTA. Mano, o que foi aquilo ali, cara? Ele foi na balada atrás de você, né? Foi na balada, bateu o carro. Eu sempre terminei com o Kevin. O Kevin nunca terminou comigo. Nessa vez, ele terminou comigo. Mexendo no meu celular, vi uma mensagem de um amigo meu e interpretou do jeito mais mirabolante do mundo que não existia. Que não dá mais certo. Que eu vou viver minha vida de artista. Que com você, eu só penso em você. Tô ficando louca e você não dá valor pra mim. Tá me chapando, que não sei o quê. Falei, beleza, Kevin. Não quer mais? É isso? Depois de tudo que a gente passou pra ficar junto, não quer mais? Tranquilo. E eu com aquilo na cabeça, eu digo, que bexiga tá acontecendo, né? Esse menino move o mundo atrás de mim e tá terminando comigo. Nunca levei um pé na bunda, eu fiquei doida, né? Me senti rejeitada. Eu digo, que coisa, Brasil. Ficou mal. Fiquei mal. Rejeito, rejeição. Odeio ser rejeitada, vi. Por isso que eu prefiro me afastar logo. Aí, quando eu vi no outro dia, chegou os amigos dele do Rio. Eu digo, ah, entendi. Ele tá fazendo isso pra na segunda-feira, quando os amigos foram embora. Ele vim com outro papo que eu te amo. Beleza. Kevin foi pra balada. Kevin foi pra não sei onde, não sei onde. E eu em casa. Falei, vou ficar em paz, porque senão ele vai vir tumultuar. Deixa ele se divertir, eu vou ficar quieta, que ele não vai nem me ver. Pelo menos sai da brisa rumo a outra. Fui pro Vila JK. No mesmo dia? Não, depois de uns quatro, cinco dias. A gente terminou, acho que numa quarta. É, numa quinta. Essa época ele tava causando, hein? Tava. É. Numa quarta, numa quinta, a gente terminou. Numa quarta. Acho que a gente terminou numa quarta. Ele foi pra uma balada. No outro dia, chegou várias fotos pra mim. Eu falei, senhor, se eu não quero mais, eu não tenho que jogar em direta. Eu não tenho que retribuir. Eu não vou sair pra afetar ele, pra não ficar esse lenga-lenga de internet. Vou ficar em casa em paz. Respirei, contei até 10, como ele falava, fiquei em casa. Na quinta, coçando o pai pra outra balada também. Fiquei em casa. Na sexta, fiquei em casa. Não sabe. Só chegando ele, desbravando o mundo. Nossa senhora. Parecia pinto na merda. Todo lugar ele tava. No domingo, meus amigos ligaram. Minha gente, comprou um camarote no Vila JK. Vamos. Eu digo, gente, eu já fiquei quarta, quinta, sexta e sábado respirando. Agora dá pra ir, né? Não vou tirar. Não tirei foto nenhuma. Tirei uma única foto na frente do espelho, que poderia ter sido, assim, usada pra ir pra um jantar, pra qualquer coisa, tal. E fui pra balada. No outro dia, eu acordo com o Kevin na foto. Puta, 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 prostituta me traiu. Puta, 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 puta. Nos comentários. Todos saem de fofoca. Falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí falei com a mãe dele. Aí ele gravou um vídeo. Aquilo que eu falei da Deolane ontem é porque eu tinha bebido pra caralho. A Deolane é da hora. A mulher é mil graus. Sempre me ajudou. É. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Que eu falei, eu vou te processar, seu filho da puta. Seu desgraçado, meus filhos. Aê, mãe, qual que é a do Kevin? Aí ele chamou meu filho, pediu desculpa, não sei o que lá. Falei, ai, todo mundo sabe que o Kevin é louco, né? E tal. Aí, beleza. Nós demoramos pra voltar. Aí, comprei um camarote no show do Belo. Nossa, eu amo o Belo. É. Ele descobriu, ligou pro dono da festa, querendo pagar o dobro no meu camarote. Ah, vai tomar o seu camarote. Vai tomar o meu camarote. Porque antes de abrir pra venda dos camarotes, o dono da festa é conhecido. Ele já manda pra nós. Aí eu falei, ó, quero o 01. Entendeu? Beleza. Mano. Ele ligou pro cara pra querer um camarote. O cara não sabia que a gente tava terminado. Falei, oxe, mas sua mulher pegou o 01? Ele, ah, é, ela pegou o 01? Pois eu quero o 01 e o 02, e eu vou pagar o dobro. O cara falou, conclusão, não posso não, você é louco. Como que eu vou tomar o camarote da doutora? Não dá. E eles me conhecem também. Nossa, ele parou de falar com o cara. Ele morreu sem falar com o cara. Meu Deus. Não. Que ser sua mulher eu nunca ia vender. Que eu também não canto mais nas suas festas. Brigou com o cara. Nossa, ele não podia brigar comigo com o cara. Aí ele ligou pra mim. Como que você quer ir pra um lugar que o dono da festa é meu amigo? Que eu canto... Eu falei, Kevin, mas ele também é meu amigo. E outro, eu vou pra um show normal. Sou fanzona do Belo. Sou fanzaça desde criança, desde época de Soweto. Eu escuto as músicas do Belo, assim, no último volume, embrasada. E eu queria ir. Tava solteira. Eu falei, e outra, Kevin, vai eu. É minha amiga, que é advogada. E mais a minha amiga com o marido dela. É quatro pessoas. Eu não tô indo pra tirar sua moral. Não tô indo pra te agredir na internet. Pra te perturbar. Eu tô indo curtir. Eu gosto. É um local perto de casa. E ele não foi. Ele queria pagar o dobro no meu e no outro. Pra eu não ir. E o cara falou, mas tem um camarote melhor, ó. Do outro lado, que é de frente pro palco. Que não sei o que. Ele falou, não, mas eu quero o dela. O cara falou, sinto muito. Eu quero o dela. Não dá pra derrubar. Sei que nesse dia a mãe dele ficou sentada no sofá junto com ele. Ela me contou, né? Se você sair de casa, eu te pego hoje. Se você sair de casa, eu te pego hoje. Ele acabou não indo. Beleza. Na outra semana, quinta-feira. O Kevin foi pra S de Fogo. Escândalo. Começou a postar as meninas, levantando o vestido, mostrando as bundas, os peitos, um cabaré. E o povo, ixi, olha lá, ó. Ai, homem como é, que não sei o que, não sei o que. E eu, tranquila. Tinha o Orochi na Palazzo. Eu digo, ele tá lá, eu vou pra cá. Fui. Quando eu cheguei lá, a mãe dele tava num camarote do lado do meu. Aí eu falei pro dono, ó, eu não quero mais esse camarote. Porque vai ficar meio constrangedor, né? Você não tava pra afrontar, né? Não, eu não tava pra afrontar. Aí um amigo meu tinha um camarote do outro lado. Falei, meu, eu vou ficar num camarote do meu. A mãe dele tava... É, a mãe dele tava com o marido dela e mais uns amigos num show do Orochi num camarote. Caralho. Numa área, né? Na verdade, na área que fica o pessoal do lado do palco. E o meu camarote era do lado. Aí na hora que eu fui, eu vi ela. E assim, era chato eu tá brigada com o filho dela e ficar do lado dela, sabe? Porque mãe é mãe. E assim também a gente ia começar a se ver, sei lá, qualquer coisa. Sei lá, eu queria cortar vínculos. Aí eu voltei do meio do caminho. Eu falei, meu, eu não vou ficar lá. A mãe do Kevin tá lá, eu não quero ficar lá, não. E outra, ele poderia chegar e também tá lá. Aí beleza, eu fui pro camarote dos meus amigos. Perdi, falei, ó, vou ficar aqui, gente. Porque o camarote que tá lá não dá pra ficar. Aí eu compro o bebê. Ele disse, é louco, eu não preciso comprar nada. Acabei ficando lá. Deu uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, nada do Kevin. Falei, meu, tá tranquilo, ele não vai vir, né? Quatro e meia da manhã o Kevin chegou. Nossa. Última música do Orochi. Ele já chegou no palco explodindo champanhe. Ah, buf, jogando a garrafa no chão. A balada toda fez assim, ó. Zup pro meu camarote. Eu fiz assim, ó. Só que eu já tava com o teor alcoólico como? Explodida, né? Eu digo, ah, chegou. Olha pra caçanete, eu digo, mãe, manda mais duas breaks. Já ia acabar a balada. Mas o cão bebe é amostrado, ô meu Deus. E tô lá. E você já começa a ficar debochada. Envolvente, dançando. Aí um amigo meu falou assim, Deolane, vai embora. Eu falei, eu embora? Por que ir embora? Ele falou assim, porque não vai ficar legal. Eu falei, eu não vou embora. Eu tô aqui faz tempo. Ele chegou agora e outra já tá acabando. Daqui a pouco eu vou. Aí um outro cliente meu tava na balada. E ele mandou a mensagem pra esse cara que tava no camarote comigo. Manda a doutora ir embora daí agora que vai dar merda. Tô vendo. E o cara tá me mostrando a mensagem. O Kevin, de longe, me olhando, ele achava que eu tava dando meu número de telefone pro cara. Puta, que pariu. Aí ele voou, me parecia o Tazan. Vup, do palco pro meu camarote. Ele escalou o seu camarote? Sim. Mano. Que doideira, mano. Aí ele veio, me falou, ali eu ia levar um cacete do cão. Tenho certeza, me falou. Mas Deus foi bom. Eu já, vup, desci. Na hora que eu desci, eu caí na escada. Aí que ódio. Na hora que eu caí, ele tá. Eu digo, ui, meu Deus do céu. Aí o segurança veio, os amigos dele veem, eu tirou, eu fui pra fora. Pedi meu carro, achando que ele ia ficar lá dentro segurado com o pessoal. Que nada, não teve quem segurou ele lá dentro. Ele foi lá fora me buscar. Meu carro chegou, eu fui embora pra casa, passando os farol vermelhos. Quando eu entrei no porto, eu falei, ufa, Jesus, obrigada. Meu Deus. Cheguei. Aí liguei pro porteiro, eu falei, oi, tudo bem, boa noite, bom dia. Bom dia, doutor. Eu falei, se eu quero chegar aí, você não deixa ele entrar sem me avisar não, tá? Ele, tudo bem, doutor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, normal. Porque ele tinha nome de morador pra usar academia, usar as coisas do prédio, né? Ah, na hora que eu coloquei o interfone que eu virei, eu escutei, ah, bofa, eu falei, é ele. Mano. É, aí ele tinha entrado o portão com o carro e tudo e parado na coluna. Aí a menina que trabalhava comigo, eu coloquei ela na minha frente, eu digo, vai na frente. E viu o que tava acontecendo, que eu não sei o que é. Aí, nada dele chegar, nada de subir, nada de alvoroço, não sei o que lá. Falei, ai, vamos descer, né? Aí desceu eu e ela. E a gente ficou uns 20 minutos, porque o produtor dele, o outro amigo dele, veio atrás dele quando ele foi pra minha casa. E nós tudo procurando no prédio, uns 20 minutos, se ele subiu, se ele desceu, nada de deixar ele. Aí eu fui num carro, quando eu fui num carro, ele tava lá, desmaiado. Falei, meu Deus do céu, esse menino morreu, senhor, mano, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou falar pra mãe dele? Caralho, ele tava desmaiado uns 20 minutos? É, uns, sei lá, eu acho que era isso, uns 15, 20 minutos. Porque a gente ficou bastante tempo procurando ele, subimos, descemos, achando que na hora que ele bateu, que ele desceu e subiu. Mas não, ele tava lá dentro. E o vidro do carro era anti-vandalismo. Dava a soca, e as portas travou quando bateu, não abria as portas. E Dava a soca e não sei o que lá, e nada de abrir. Aí eu subi, falei com o síndico, ele me deu uma chave de fenda. Nossa, foi uma que eu dei, vral. Eu dei, arrebentou, rasgamos o vidro, tiramos ele lá de dentro. Ah, ele acordou na mesma hora. Tava muito bêbado. Olha o que você fez eu fazer. Falei, eu? Foi exatamente isso que ele falou. Olha o que você fez eu fazer. Exatamente. Eu falei, eu? Você tá bem? Sai de perto de mim. Falei, eu tô na minha casa, tá bom? Você tá na garagem do meu prédio. Aí levei ele pro hospital, chegou lá, como ele ficou desmaiado, foi pra UTI, fez tomografia, fez não sei o que lá, tinha que ficar internado. Ele ficou? Ele mesmo se deu alta. O bom foi o story dele, que ele fez assim, ó. Família, isso aí, ó. Nós brigas. Ai, que vergonha. Aí, ó. Ah, doutora, tá aí, ó. A mãe dele até fez assim, ó. É. Não, foi eu. Foi você? A hora que ele abriu ao vivo, eu corri pra debaixo da cama. O Kevin, a gente não voltou, eu tô aqui te esperando o resultado dos exames. Não sei o que. Voltou sim, você tá aqui. Bonito foi a mãe dele chegando na UTI, porque a mãe dele demorou. Falou, eu não vou, vocês dois que se lascam aí. Tá, tida do mal. Quando ela chegou lá, tava eu e o Kevin dormindo abraçado na cama da UTI. Ela olhou assim, ela falou, meu Deus. Quem é os mais sem vergonha? Aí ele pra mim ou pra ele? Ele, ela, ela. Ela falou, meu Deus do céu. Ele começou, não vai casar, vai fazer a lua de mer, não sei o que. Aí é. Ele falou isso aqui. Ele falou, mano. Que tava indo pra Cancún, que ia casar. Mano. E eu lembro que ele se dando alto, ele arrancando. Ele pegou com gesso, não foi? Foi. Na perna. Eu tenho um vídeo dele no meu celular. Eu falo, revoada de malandro. Zoando ele. Olha o Kevin, faxando. Ele olhava assim. Ele chamou segurança do hospital pra me tirar de lá no dia. Eu, Kevin, eu só estou aqui porque eu tô aguardando sua mãe chegar. Porque tem que ter alguém pra assinar os documentos. Porque ele tava muito bêbado. Aí foi passando a bebida, subiu pro quarto, não sei o que lá. Eu tô saindo do quarto pra ir no banheiro escondido. E ele, pra onde você tá indo? Falei, ué, você não falou que era pra eu ir embora? Você já tá bem, já tá no quarto, sua mãe já tá chegando. Não, vida, não me deixa aqui sozinho, não. Falei, eu só tava indo no banheiro, besta. Mano, vocês dois, meu Deus. Ninguém entendia nada, nem eu. Eu também não. Vocês brigavam, mas logo passavam... Diversas vezes eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida. Mas eu falava muito isso. Muito, muito, muito. Mas eu não conseguia ficar longe dele. E nem ele de mim. E nem ele de mim.